Hoje vou resumir um filme de ficção científica sobre o mistério do oceano que vai além do conhecimento humano. O filme se passa no ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas. Kepler é uma instalação de pesquisa que realiza operações de perfuração a mais de 10 mil metros abaixo do nível do mar. Nora é uma engenheira mecânica que se prepara para dormir. Ela percebe luzes piscando no banheiro e decide ver do que se trata. Uma gota de água cai entre seus dedos e logo em seguida ocorre uma violenta explosão devido ao vazamento de pressão. Nora corre freneticamente pelo corredor enquanto grita tentando acordar seus companheiros de equipe. Mas aconteceu tão de repente que somente seu colega Rodrigo foi capaz de acompanhá-la. Nora supera as dificuldades técnicas do computador para garantir sua segurança na comporta. Quando eles estão prestes a fechar a comporta, aparecem dois sobreviventes no final do corredor pedindo para esperar. Nora segura o máximo que pôde. No entanto, a água rompe a instalação e ela não tem outra opção a não ser fechar a comporta. Em seguida acontece uma explosão que faz os dois voarem e ficarem desacordados. Quando eles acordam, a voz inteligente está falando que a estrutura da base foi danificada e logo entrará em colapso. O sistema de comunicação está danificado, então eles não conseguem entrar em contato com o solo. Nora decide ir até o módulo de evacuação e os concretos quase bloqueiam o caminho, mas eles conseguem passar. A vibração foi comparada a um terremoto de grau 11. Nesse momento, eles ouvem uma voz e descobrem que seu amigo Paul sobreviveu após ser esmagado pelas pedras. Ele é retirado cuidadosamente e juntos vão em direção ao módulo de evacuação, rastejando pela passagem estreita e passando por uma companheira de equipe morta. Quando eles finalmente chegam no módulo, descobrem que todo o equipamento de fuga já havia partido. Ficou apenas um homem e ele é o capitão. O capitão resolveu ficar e mandou sua equipe embora. E essas são todas as pessoas vivas, que além dos quatro, tem a Emily e o Leon que estão na sala de controle. O maior problema é a torre de resfriamento que está se aquecendo demais, podendo causar outra explosão quando atingiu o limite. Então eles não podem esperar o resgate naquele lugar. A única rota de fuga é vestir um traje de mergulho especial, descer mais ainda e caminhar até outra base a um quilômetro de distância. No entanto, pode não haver oxigênio suficiente e o traje de mergulho pode não suportar a enorme pressão no fundo do mar. Leon vai até eles e mostra o som da última transmissão da broca, onde se ouve um barulho desconhecido parecendo ser alguma criatura. Depois que todos estão totalmente vestidos, eles entram no elevador com certo medo do que poderia acontecer. Quando entram na água, eles se preparam para pular para outro elevador. Enquanto isso, o vidro de Rodrigo começa a fazer barulho e cria uma rachadura por causa da pressão. Nora pede para não abrir a porta, mas é tarde demais. O traje de Rodrigo implode e o que eles veem em seguida é o sangue flutuando na água. Dessa forma, cinco pessoas descem até o elevador para um descanso temporário, e é claro que a morte de Rodrigo abalam eles. Depois eles recebem um sinal de socorro, então Paul e Leon se preparam para verificar. Assim que o elevador pousa na plataforma, eles saem e dizem que não é bom ficar lá por muito tempo, pois a plataforma está estável. Andando mais um pouco, eles encontram um corpo. Nessa hora, o capitão manda eles voltarem. É aí que surge uma criatura bizarra e os atacam, mas Leon consegue acertar um tiro. Essa criatura estava comendo o corpo e eles não sabem o que é essa coisa. Enquanto eles analisam, as luzes se apagam de repente. Eles pegam as lanternas, momento em que houve um barulho do lado de fora, e logo em seguida o elevador é chacoalhado. Então eles se perguntam se a criatura que eles capturaram é um filhote. O capitão aponta sua lanterna para a clarabóia, e uma criatura desconhecida fazem todos ficarem em pânico. Nesse momento, a torre de resfriamento do núcleo explode, e o poderoso Impactus faz cair rapidamente para o fundo do mar. Todos correm para colocar seus capacetes e escapar do elevador antes de atingir o fundo. Ao redor deles, formam uma poeira que os atrapalham a fugir dos destroços. Para salvar Emily, Liam é atingido, mas felizmente ele consegue correr com a ajuda dos outros. Enquanto isso, é possível ver uma criatura nas proximidades. Eles conseguem entrar numa área de preparação, e descobrem que o filtro de oxigênio de Liam está danificado. Ele quase morre sufocado. Paul diz que tem alguma coisa lá fora, mas o capitão os acalma dizendo que apenas os destroços caindo. Depois eles usam o transporte para ir para outra estação, mas no meio do caminho eles são forçados a parar. A passagem à frente está quebrada, e há uma grande área de água parada, então eles só podem avançar a pé. Nora, que é a mais pequena, vai na frente para explorar o caminho, e ela fala que tem como eles passarem. Assim, vai um de cada vez preso a um cabo de segurança. Quando é a vez de Paul, a criatura aparece novamente, então quando ele chega do outro lado, ele avisa que tem um monstro. Em seguida, Paul é puxado pela criatura marinha. Os outros tentam ajudá-lo, segurando para que ele não seja puxado. Porém, devido à imensa força da criatura, ele é puxado para fora do traje, ficando apenas uma névoa de sangue. Ele foi morto de uma forma brutal. Essa cena deixa os outros morrendo de medo. Emely diz que eles foram longe demais na escavação, e que não deveriam estar naquele lugar. Leon também está desanimado, além do dano profundo no traje de mergulho. Ele pretende ficar ali para não arrastar sua equipe com ele. Mas o capitão faz um reparo no filtro de oxigênio. Dessa forma, todos seguem adiante rumo ao destino. O oceano está escuro, e o medo cerca os quatro. Olhando ao redor das ruínas espalhadas da base, eles sabem que essa é a consequência de querer ultrapassar o limite do fundo do oceano, que acabou despertando terríveis criaturas marinhas. E justamente uma delas passa pelos olhos de todo mundo. Eles ficam juntos e desligam as lanternas. Então o capitão liga o infravermelho na esperança de ficar em segurança. Nora se vira e percebe que Leon desapareceu. Ele foi atacado e arrastado para dentro de uma caverna. O capitão rapidamente vai atrás para resgatá-lo. No entanto, a criatura volta e o capitão é arrastado para longe. Nora, que está conectada ao cabo, também é arrastada junta. Os dois são levados pela criatura sem qualquer chance de reagir. E só param quando Nora atinge uma plataforma. Ela se apoia estando um pouco desnorteada. E a voz do capitão através do rádio acorda Nora. Ele está preso logo abaixo dela. Nora olha para trás. Então ela vê o monstro e eles ficam cara a cara. O monstro ataca Nora mordendo seu capacete. O capitão chega para o resgate batendo freneticamente no monstro, que puxa os dois para cima rapidamente. A alta velocidade produz uma diferença repentina de pressão. Assim, o traje de mergulho alerta para eles reduzirem a velocidade. O capitão grita com Nora dizendo a ela para soltar o cabo e salvar a própria vida. Porém, ela quer voltar com ele. Dessa maneira, o capitão não tem outra escolha a não ser desprender o cabo. O traje de mergulho não aguenta a pressão e em seguida implode. Nora é arremessada para o fundo do oceano. E quando ela acorda, ela vê o espaço escuro. Ela está sozinha gritando o nome de Emily. Quando ela se vira novamente, ela vê um tentáculo. Mas é apenas um polvo. No entanto, ela ainda está com medo e cai. Nesse momento, ela acidentalmente toca no cabo de fibra ótica. Seguindo o cabo, Nora encontra uma base abandonada. Depois de entrar nela, Nora faz uma pausa para se recuperar e ajustar sua mente ao drama que ela vive. Depois de testemunhar a morte de seus companheiros de equipe, ela não sabe para onde ir. Sem falar dos monstros que espreitam nas sombras. Ela tenta entrar em contato com seus companheiros pelo rádio e pede ajuda no solo, mas não recebe nenhuma resposta. No meio de sua luta interna, Nora vê outro traje de mergulho no armário e seu olhar fica determinado. Ela pega um mapa e o coloca sobre a mesa para determinar sua rota. Depois, ela pega um sinalizador e volta a entrar na perigosa escuridão do mar. Ao longo do caminho, ela fala sozinha na esperança que alguém escute. Momento depois, ela ouve a voz de Emily através do rádio declarando seu amor pelo Liam. Nora segue uma trilha no chão e finalmente encontra Emily, que já está ficando louca com a situação. Nora corre até ela e a faz recobrar a consciência ao pular em cima dela. O reencontro das duas faz com que a motivação de viver seja renovada. Nora também soube que quando ela e o capitão foram arrastados pelo monstro, Emily estava carregando o Liam consciente para o destino. Nora continua falando e aumentando a autoestima de Emily enquanto elas arrastam Liam. Depois de algum tempo caminhando, finalmente eles chegam ao destino. Porém, eles têm que passar por um lugar onde tem várias criaturas dormindo. É a passagem que liga o portão, então Nora e os outros não têm outra escolha a não ser caminhar entre as criaturas. Eles andam delicadamente para não acordá-los, mas o alarme de oxigênio do traje de mergulho dispara e um braço atinge o capacete de Nora. Ela não se move até o braço sair sozinho. Foi um alarme falso, mas segundos depois a criatura agarra Nora e Emily aproveita para fugir. A criatura enfia Nora em sua boca e em pânico Nora pega o sinalizador e atira na barriga do monstro. Assim ela consegue o matar e sair daquela situação. Isso acorda os outros monstros, mas eles desaparecem. Então Nora percebe uma enorme sombra na sua frente. Ela recarrega seu sinalizador e dispara contra a sombra. É um gigante tchulho com uma aparência bem assustadora. Ele usa seus tentáculos para se mover, causando uma grande explosão que atinge Nora. Ela fica inconsciente, mas depois é encontrada por Emily. Nora é arrastada e as duas conseguem entrar na base onde Liam está. Ela ainda passa por um problema de falta de oxigênio, mas Emily consegue dar um jeito. Os três tiram os trajes de mergulho e correm em direção ao módulo de fuga. Pela janela, todos observam a terrível criatura que eles têm que escapar. Ao chegar na sala dos módulos, Nora vê que um deles não está funcionando. Mesmo assim, ela manda Liam primeiro, que é lançado com sucesso. Emily percebe que tem algo de errado e as duas discutem para ver quem vai primeiro. E Nora precisa usar força para colocá-la dentro do módulo. Dessa maneira, Emily também é lançada passando bem perto do tchulho. E Nora fica para trás sem poder fazer muita coisa. O que ela não esperava é que o tchulho fosse soltar um grupo de monstros. E através do painel, ela percebe que os módulos seriam alcançados por eles. Nora vai até um computador e pressiona o botão de autodestruição do núcleo de resfriamento calculando uma área segura para os seus colegas. Faltando apenas um minuto para a explosão, Nora vai até a janela e olha para o monstro mais uma vez. Que parece prever o que está prestes a acontecer e tenta fugir. Nesse momento, acontece uma enorme explosão que atinge o tchulho. Assim, Nora e os monstros morrem juntos. Na superfície, foi noticiado que foram resgatados dois sobreviventes. Não foram divulgados detalhes do acidente e as informações permaneceram confidenciais. Porém, a empresa vai reiniciar as escavações assim que a instalação for reconstruída. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho